Com a chegada da Semana Santa, a venda de peixes aumenta nos mercados e feiras. Para quem não tem tempo de ir nesses locais realizar suas compras, a Prefeitura de Porto Velho disponibilizou para a população o programa Mais Peixe, que será realizado em algumas comunidades em Porto Velho. Sem perder tempo, o seu Henrique já garantiu o peixe da semana. Está barato, não está caro não. Está de R$ 7,00, R$ 750,00 o quilo. E a gente ganha logo de presente um desses. O caminhão do peixe venderá pescados até o dia 1º de abril, a um preço mais acessível nas comunidades selecionadas. O quilo do tambaqui, por exemplo, será comercializado a R$ 7,50. Conforme divulgação da Semagric, o preço do peixe no caminhão é mais baixo que o convencional, pois é comercializado direto do produtor para o consumidor final. E para você que ainda não comprou seu peixe e quer economizar, fique atento por onde o caminhão do peixe irá passar. Dia 30, das 7h30 às 18h, bairro Ulisses Guimarães, rua Orion, em frente ao BOX da PM. Sábado, dia 31, das 7h30 às 18h, no bairro Parque Amazônia, rua Petrolina, em frente à escola Marcelo Cândia. E no domingo, dia 1º, das 7h30 ao meio-dia, no bairro Jardim Santana, rua Raimundo Cantuária, em frente ao BOX da PM.